Olá pessoal, estamos começando mais um Conexão Escolar e hoje comigo Pedro Paulo e João Condado e vamos falar sobre a relação entre educação física e língua portuguesa. E você vai levar o melhor dessa informação, dessa aula, para você educando da Rede Municipal de João Pessoa. E eu já começo informando que nós estamos acompanhando, seguindo todo o protocolo de proteção ao convite, mantendo a distância e o uso de máscara diante dessa aula. Primeiramente, eu quero dizer muito obrigado, professor, por você ter aceitado o convite. E eu digo professor com o maior carinho, porque fui mestre, aliás, fui aluno deste mestre, né? E hoje estou podendo dividir esse espaço ao lado de João. E falando de João, o princípio era o verbo. E o que são os tempos dos verbos, ação, saltar, correr, tão prático na educação física? Por isso mesmo, Pedro. Olha, quando nós falamos de verbo, nós vamos lembrar lá, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que verbo? Porque o verbo é ação. Ação. E ação é o movimento, é o fazer, é o acontecer. E quando nós falamos de tempos verbais, aí nós devemos chamar a atenção, primeiro, para as conjugações verbais. E quais são elas? Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. E terceira conjugação, IR. É por isso que nós temos saltar, correr e dirigir. E alguém pode ainda questionar, Pedro. Ah, e o verbo por? Termina em OR. Não teria uma quarta conjugação? Não. Porque o verbo por vem de poer, que é segunda conjugação. Então, quando nós falamos de tempos verbais, nós estamos falando de presente, passado e futuro. Só que o passado, ele aglomera, ele junta os três tempos verbais. São pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E isso é muito utilizado em educação física, a narração dos tempos verbais. E é interessante, professor, porque muitas vezes, quando nós, educadores físicos, estamos diante dos nossos atletas, alunos, enfim, nós falamos o seguinte, olha, o passado não volta, o futuro é incerto, por isso que Deus te dá o presente. É. Então, bora jogar. E é o presente. E é o presente, né? É por isso que os tempos verbais são divididos nesses três momentos, para marcar o tempo. E lembrando, retomando você, muito bem, o passado não volta. Então, devemos aproveitar o agora, o presente, que é um presente do Senhor. Muito bem. Está aí, João número um, né? É. Esse é o João Condado. Agora, trazendo uma outra ideia, professor. Na Paraíba, nós temos um time chamado 13. O 13 é um clube de Campina Grande e que foi reunido por várias pessoas, 13 pessoas, daí o nome 13. E, naquela perspectiva, disseram, que nome a gente vai dar? Então, vamos dar o número de pessoas que estão aqui nesse espaço. E, por isso, ficou chamado, conhecido como 13, que é da cidade de Campina Grande. E eles foram olhar no jogo do bicho. E o jogo do bicho, o 13 era o quê? Era o galo. Por isso, o 13 tem o mascote como galo. O mesmo do Atlético Mineiro, lá que é o galo. Agora, eu te pergunto, isso na língua portuguesa, 13, a questão do uso do z, do s, a parte do número extenso, como isso é definido, essas regras? Pronto. Primeiro, nós vamos lembrar que isso é um numeral cardinal. Quais são os numerares cardinais? Um, dois, três. O nome dos números normais. Mas eles podem ser transformados, os numerais, em ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionários. Que nós estudamos isso lá desde o quinto ano. Quando chegamos ao sexto ano, retomamos isso. E eu não sabia, Pedro, que o 13 era 13 porque tinha a representação de 13 pessoas. Obrigado por essa informação. Valendo. E deixo já um abraço para você que é campinense, que é 13 anos, né? E só fazendo um aponte aí, Pedro. Muitos campinenses não querem ser chamados de campinenses. Porque associar ao time. Isso. Mas, em língua portuguesa, o adjetivo pátrio de Campina Grande é campinense mesmo. Não tem outra forma. Então, o 13 aí é um Z que representa aí. Nós devemos lembrar que a nossa língua, a língua portuguesa, ela é originária de várias outras línguas. E, principalmente, o latim. Então, quando nós temos o uso do S e do Z, esses dois fonemas, que, em muitas palavras, eles são iguais, o fonema é igual, a letra que é diferente, por quê? Por uma questão de etimologia, a origem da palavra. Quando a palavra vem do latim, quando a palavra vem do árabe, do indígena, do grego, nós formamos uma língua muito miscigenada, cheia de derivações. E você pode até perguntar assim, e como é que eu vou saber que é S ou Z? Bem, só tem uma maneira. Saber a etimologia. Como é difícil, nós temos só que memorizar. Algumas palavras com o fonema Z são escritas com Z. Outras são escritas com S. Isso valendo para o X, que às vezes tem som de Z, êxito. Então, essa questão do Z, desse fonema e do S, é muito mais de etimologia. Nós temos que estudar isso bem detalhadamente em ortografia. Por que ortografia é importante? Para que você saiba utilizar sem as regras burocráticas da língua portuguesa, que, no caso, são os fonemas. Então, esse 13 é um numeral cardinal. Não esquecer. Então, vamos lá. O latim é a mãe do português, do espanhol, francês, inglês e italiano. O inglês é anglo-saxônico. Então, o tronco comum já é um pouco mais diferente do espanhol e do português, que são línguas neolatinas mesmo, firme como neolatinas mesmo, certo? Porque o núcleo aí se aproxima mais do latim. E nós usamos, até hoje em dia, algumas expressões latinas. Não sabemos que é o latim, certo? Mas, nós usamos normalmente essas palavras. Alibi, pelo menos. Alibi, per capita, que nós usamos. A renda per capita. Então, isso vai muito com a etimologia da palavra. Outra coisa, a diferença entre etimologia e epistemologia da palavra. Qual a diferença entre uma e a outra? A origem, o uso, a aplicação, o estudo bíblico, que eu passo por aí também, certo? A origem, como ela foi utilizada, aplicada. Então, tem todo um estudo sobre isso, mais detalhado que os nossos alunos vão enfrentar lá na frente. Bacana. Outra coisa também, falamos muito no meio da educação física, a questão da comunicação e seus elementos. Comunicação da ideia da ação de se comunicar. Português e educação física estão dentro do mesmo código de linguagens e sinais. Mas, quais são os elementos da comunicação, professor? Bem, isso nós vimos lá no sexto ano. Os elementos da comunicação. E é muito importante a comunicação, Pedro. Principalmente em qualquer área, certo? Principalmente em qualquer área de conhecimento. Na educação física, aí que é muito mais importante. No esporte, é que é importante. Porque você tem várias maneiras de passar essa comunicação. Um jogo, um... Integir o próprio corpo, né? Exatamente. É uma comunicação. Então, a comunicação em si, a linguagem em si, não é só a falada ou a escrita. Mas a linguagem é todo um conjunto de meios que possam provocar entendimento, compreensão. E na linguagem, nós temos o emissor, os elementos da comunicação. O emissor, o receptor, o código, a mensagem e o canal. O que seria canal? O que seria código? Código é a língua que nós estamos usando. Ou então, essa língua aqui, a que ela está usando, certo? Isso é um código, certo? Um código é a maneira de expressar essa comunicação. E essa comunicação, às vezes, é feita lá no campo, pelo apito, pelos sinais, os cartões. Aquilo é um código também. Aquilo é um elemento de comunicação. Então, a comunicação é importantíssima em qualquer área. E quando você pega a língua portuguesa, aí leva para todas as áreas. E é interessante, né? Que quando o jogador faz aquele gol, dependendo da sua religião, olha para cima, faz as benzes, faz outro tipo de movimento. Vai passar para o que é dancinha? É, exato. Enfim. Gostou da dancinha? O passinho, gostei, gostei. Exato. Tem vários passinhos, né? É. E aí, traz essa ideia, realmente, principalmente quando faz o gol, essa comemoração de levantar a camisa e ir para a torcida. Enfim. Então, quer dizer que essa comunicação do corpo, principalmente em outras modalidades esportivas, de passar a leveza, por exemplo, no lance do balé. Tá lá. Você vai, vai, dá bem para o balé. Tem essa coisa, dizer, está tão leve, mas só quem sabe é quem está passando aquele exercício e esse movimento. E aí, falando em leveza, quando você tem o balé clássico, não é aquele, a dança do cisne, a morte do cisne, aquela beleza. Aqueles movimentos retratam toda uma linguagem. Sim. Então, se aquilo é uma linguagem, aquilo está comunicando. E quem não detém aquele tipo de linguagem, geralmente não entende por que a mulher bate tanto as mãos que seriam referentes às asas do cisne, né? Bem interessante. Você lembrou bem esse esporte aí, a dança, o balé, né? É, e é interessante, puxando essa deixa, porque o balé, por ser uma dança clássica, ela acontecia dentro dos salões de festas, uma maneira de comemorar as festividades, as ações que aconteciam nos quartéis, aliás, quartéis não, nos castelos. E daí se criou a ideia da dança de salão, porque eram danças realizadas em salões dos castelos com aquelas pessoas que se faziam presente. Ausente dessas danças, vieram o modernismo da dança, que é a chamada dança contemporânea. Por exemplo, aquelas danças que o Michael Jackson fazia, ele foge daquele eixo, frente, trás, de um lado, do outro, e ele aproveita outros ângulos para poder fazer esses movimentos. O hip-hop, a dança de rua, o rap, então já tem mais aquela gingada diferente. Perfeito. E hoje, essa dança que era restrita a salões, hoje está em praça pública, com os passinhos que você vê aí, os jovens, fazendo competição de passinhos, né? Isso. E é uma linguagem também aquilo, que cada movimento daquele, lá em educação física, no esporte tem um nome, para a língua portuguesa, aquilo é uma comunicação. Bacana. Aquilo é um código. E identifica exatamente determinados grupos, segmentos, enfim. Perfeito, é. Bacana. Vamos para o próximo slide. Nós temos aí a imagem, narração e descrição do jogo e, ao fundo, Galvão Bueno. Primeira coisa que eu te pergunto, professor, todo mundo fala, ele é o narrador Galvão Bueno, o narrador fulano e tal. Mas é narração mesmo ou é uma descrição? Porque você não está determinando o trajeto. Começa o jogo aqui no estádio José Américo de Almeida Filho e Botafogo e 13, levar o time do Botafogo, descendo para o lado direito, vai para o lado esquerdo, cruza a bola, levantou de cabeça e gol. Perfeito. Aí você me dá a oportunidade de explicar o que é narração e descrição. E mesmo assim, você lembrando, certo, que a narração e a descrição do jogo muitas vezes estão entrelaçados, porque não existe uma tipologia 100%. Toda tipologia guarda em si um termo dentro do outro. Quando ele faz a narração, porque ele vai contar todo um fato que está acontecendo. Então, o que caracteriza a narração? Tempo, espaço, personagens. E isso ele tem lá no campo. O quê? Os jogadores são as personagens ou os personagens, tanto faz. E lá, além disso, você tem a noção de tempo, a noção de espaço, a ação desenvolvida no campo. Mas, dentro dessa narração, existe a descrição, a que você está se referindo. Porque quando ele diz assim, o jogador tal está usando isso, fez esse movimento, ele está descrevendo. Então, o que é que caracteriza a descrição? A descrição é a caracterização, a adjetivação. Quando você coloca em campo o narrador, como o Galvão Bueno, que é quase um milenar, certo? Mesmo assim, ele consegue fazer narração e descrição. Sem essa noção de que é narração e descrição. Quando, às vezes, o aluno que está nos assistindo aí, você que está nos assistindo, chega em casa atrasado, chega bem tarde já, sua mãe pergunta, onde você estava? Você vai criar uma narração, que vai contar o fato, e vai descrever. E, às vezes, se vitimando. É bacana. Agora, outra coisa que eu ia te perguntar, em cima dessa situação, por exemplo, falamos agora há pouco da questão da comunicação e estamos nesse personagem, o narrador. Será que tem alguma correlação, por exemplo, já que há descrição para aquela coisa do rádio, quando você não via a imagem, você tinha que trazer todos os detalhes e isso ficou um pouco perdido dentro da narração por conta da internet, por conta da própria televisão, que você já está vendo, então, tem alguma relação com o meio de comunicação utilizado? Muito, porque lá no rádio, como nós não tínhamos na época, e ainda sou do tempo do rádio, certo? Eu gosto disso. É. O narrador em si, ele teria que fazer a narração e a descrição detalhada, para que nós pudéssemos fazer a personificação daquilo que estava acontecendo. É o mesmo caso quando você vai ler um livro e o narrador é tão perfeito, tão bom, que faz com que a pessoa se veja dentro da história narrada. Então, o rádio tinha que ter toda a descrição do fato para que o ouvinte pudesse personificar aquilo. Já com a chegada da TV, com a de venda da TV, a descrição não é tão mais importante, mas sim a narração, porque ele vai contar só jogador A fez isso, jogador B fez aquilo. Então, essa é a diferença no meio de comunicação, a que estávamos falando nesse instante. Bacana. Vamos para o próximo slide agora? Gênero textual, injuntivo, regulamento. Falamos muito sobre regras das modalidades. E o que seria exatamente isso? A gênero textual, texto injuntivo, é um nome meio estranho para o aluno, porque o que é uma coisa injuntiva? Sim. Mas, aí nós devemos ter em mente o seguinte, o que é um texto injuntivo? É aquele que dita regras, é que usa o imperativo. Começamos falando de verbo, de tempos verbais. Mas quando eu uso o imperativo, que é dar uma ordem, fazer um pedido, um aconselhamento, e o regulamento nada mais é do que esse texto injuntivo. A receita é um texto injuntivo, que ela orienta, ela orienta você a fazer determinados passos. O regulamento, quando você está em campo com seus alunos, quando você está passando o regulamento do futebol, do voleibol, isso é um texto injuntivo. É aquele que orienta, que determina, que faz com que você siga aqueles passos. E isso é um texto injuntivo. Gênero textual, entrevista esportiva. Mais uma equipe da Paraíba, João Pessoa, o Auto Esporte. Lembrando que o Auto Esporte Clube é uma equipe que surgiu de automobilistas, apaixonados pelo carro, pela condução. E aí eles tiveram esse escudo, que você está vendo a imagem aí. O nosso amigo está deixando na tela, para você ver. Exatamente o símbolo do Auto Esporte, que tem dentro uma direção, um volante. Então, por isso que a equipe automobilista, Auto Esporte Clube, fruto dos amantes do carro. Na imagem, você está vendo uma entrevista de uma determinada TV com o Fábio Belica, zagueiro, há pouco tempo atrás. E a entrevista esportiva? Gênero textual? É outro gênero textual. Muito bem lembrado aí. A entrevista. E não é só você que está em casa que está aprendendo aí. os esportes e mais, os times da Paraíba. Que eu não sabia o porquê Auto Esporte. E agora estou aprendendo. Isso é bom. Só o Pedro Paulo faz isso. E é um alto com? U. U, não é. Que alto com L é altura. Alto com U é assim mesmo. É quando você dirige a si mesmo. Então, automóvel é porque é movido por si mesmo. Ele, teoricamente, andaria sozinho, né? Claro. Então, na entrevista, eu tenho que ter o entrevistador e o entrevistado. E nessa característica de entrevista, que é muito bom que nós vemos lá no sétimo ou oitavo ano, a questão da entrevista, gênero textual, nós temos o entrevistador que formula as perguntas e o entrevistado que as responde. Às vezes, tudo isso já é bem pré-determinado. A entrevista e o entrevistador e o entrevistado. Porém, muitas vezes, quando ela é feita ao vivo, nem sempre você tem a resposta que você quer. E você pode perceber que nessas entrevistas esportivas, quando está em campo jogando Flamengo e São Paulo, aí alguém vai perguntar a um jogador e faz a entrevista e a resposta às vezes não é satisfatória. E ele fica insistindo, 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 que é uma das características do entrevistador. É fazer com que o entrevistado solte aquilo que ele quer. Então, o gênero entrevista tem que ter o entrevistador e o entrevistado. Pode ser um diálogo, como nós estamos fazendo assim, como pode ser um... Hoje é entrevista, às vezes esportiva, é montado um painel e aí ele responde a vários repórteres. Mas a característica maior é isso. É exatamente a coletiva, né? Exato. É uma coletiva dada à imprensa presente naquele espaço. E é interessante. Agora, por favor, se você é comunicador, como tem dois comunicadores em rede nacional, não diga treino, não. É treino. É impressionante. É o treino da Fórmula 1, o treino da seleção brasileira. É treino. Letra I. Os vícios de linguagem, que nós estamos tão acostumados a isso. E dentro da entrevista aparece, viu? É. Muito. Aproveitando um pouco de vício de linguagem, já entrando na parte de gíria, meu irmão, se liga aqui, porque tá ligado que tem um jogo, o time perdeu, você já vai lá o que citou no Flamengo e em São Paulo, aí os flamenguistas estão todos eliminados da Copa do Brasil e ficam zoando. Então, isso, eles ficam irados. E essa parada, professor, o que é esse gênero textual? Esta parada, certo, é a gíria. E como nós estamos falando de entrevista, o gênero textual é entrevista, esportiva, na entrevista esportiva, no gênero esportivo de qualquer que seja ele, entrevista, noticiário, qualquer outro, nós vamos encontrar muitas gírias. Por quê? Porque isso é feito em um reduto. As gírias, elas surgem para atender a um determinado grupo linguístico, certo? E as gírias são erradas, bem, você tem que lembrar que a língua portuguesa, com qualquer outra língua, ela é como uma roupa. Ela vai vestir você, dependendo do local em que você esteja. Se você estiver em um local oficial, você não vai usar gíria, certo? Mas se você estiver em um ambiente de amigos, interativo, que é o jargão que é... Em língua portuguesa, nós usamos alguns elementos que a educação física não se usa. Já a educação física, se usa algum elemento que nós somente não dominamos. Então, isso são gírias setoriais. Há fora aquelas gírias que são veiculadas pela mídia. A mídia gera uma mídia e aí todo mundo usa. E de repente ela desaparece. Outras permanecem. Não sei se você já chegou ao ponto, mas eu passei por isso. Elogiar uma garota como um chuchu. Já imaginou você chamar uma garota de chuchu? Meu chuchuzinho. Ora, chuchu é uma coisa sem sal, sem gosto. É mesmo. Exato. Mas, meu pão. Olha, pão. Hoje é uma... Não, não vamos entrar em detalhes. Porque se você falar chuchu, vamos lembrar de mamona assassina. Meu chuchuzinho. Pronto, olha aí. Exato. Isso era uma gíria. Hoje, recentemente, Gatabaga, que eles criaram. Então, são gírias que vêm e desaparecem. Outras permanecem. Como você falou, em parada. Certo? E aí dá margem para que nós possamos perceber a pluralidade semântica das palavras. A riqueza, né? A riqueza das palavras em língua portuguesa. No futebol tem uma gíria que é, muitas vezes, cobrada pelos técnicos. É o seguinte, entra pelo facão, faz o facão, que é justamente uma diagonal, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, onde ele vem fazendo esse corte para cair direto da linha lateral até chegar à grande área. E já tem uma nova agora, que é de two box, two box. De caixa para caixa. Seria uma jogada da área do goleiro até a outra área lá. Então, nessas ligações. E aí, nós já entramos no estrangeirismo. Olha como a língua portuguesa, ela é vasta e rica. Nós já entramos no estrangeirismo. Algumas palavras que não são nativas, que não são língua portuguesa, que não são portugueses, mas que entram em nosso vocabulário de uma maneira bem simples. Box. Isso. Box. E aí você tem lockdown, já que estamos prestes a enfrentar outro. Então, são palavras que não tínhamos conhecimento, mas que todos agora detêm esse conhecimento. O que é um lockdown? Ninguém se falasse há alguns anos isso, ninguém entenderia. Mas hoje, todos entendem em uma palavra inglesa. Bacana. Vamos para a próxima aqui. Outro gênero de notícia, gênero textual, notícia esportiva. Na imagem você acompanha dois tempos específicos, no passado e no presente, de um mesmo time. O Palmeiras, campeão do mundo. Isso aí é uma notícia da Gazeta Esportiva, você está acompanhando na imagem. E ainda na tela, do outro lado, o All Sports, trazendo sobre FIFA, multa verdão e exige retirada da publicidade do primeiro campeão mundial de clubes, a imagem que tem aquela taja ali. Então, só para trazer um pouco desse histórico. A competição é organizada pela FIFA e o Palmeiras teria ganho uma edição dessa. Só que não teve a chancela da entidade maior. Por isso, ficou esse questionamento. Pede, aceita o título mundial e traz esse reconhecimento próprio ou não? Então, quando foi usado, já foi aí chamada a atenção pela própria entidade maior do futebol. Então, você veja uma notícia impressa, que hoje quase já não está mais em uso. E do outro lado, a mesma notícia, aliás, a notícia esportiva de um mesmo clube, numa versão online. Notícia esportiva na versão gênero textual da língua portuguesa. Primeiro, lembrando que são dois veículos aí, era o jornal impresso, que a nossa galerinha aí que está em casa, usando uma gíria, né? A nossa galerinha que está em casa vendo, nos acompanhando, talvez não tenha mais nenhum conhecimento do que é um jornal impresso, certo? E esse jornal aí que você pôs na tela, ele é bem um pouco antigo, né? Porque Palmeiras campeão do mundo, o senhor quis martelar alguém nesse ponto, né? Então, martela. É martela, gíria de novo, nós estamos usando, olha aí. Então, mas a notícia em si, ela é caracterizada por um fato. Um fato que nele vai aparecer a descrição e a narração, certo? Como nós já falamos hoje de narração e descrição, e nela, quando você viu aqui essa notícia, você falou do passado e presente. Retomamos o quê? Os tempos verbais, que nós começamos a aula hoje. Ora, mas a notícia, ela se caracteriza, é um gênero textual, que ela vai ser caracterizada por quê? Por um fato, e esse fato vai ser detalhado, vai ser descrito, e ele vai ter como característica uma informação, a informação. Mesmo ela sendo esportiva, quando ela é esportiva, ela vai trazer um fato do esporte. E esse fato do esporte, como nós estamos vendo nesses dois suportes de notícia, que é o jornal impresso, e hoje, as mídias eletrônicas, você vai trazer, se você ler o corpo da notícia, você vai perceber um fato que gerou essa chamada aí, a Palmeiras campeão do mundo, que é a manchete e o líder, que é abaixo disso. Nós damos o nome de líder, que é o chamamento, que é aquilo que desperta no leitor o interesse pela notícia, que às vezes a notícia não é tão boa assim, mas a manchete, certo? A manchete disse que nós temos que ler, e aí nós nos interessamos pela notícia. E é interessante, né, responder aquelas cinco perguntas, o quê, como, onde, por quê, quando... Aprendeu direitinho, viu? Ele foi meu aluno, aprendeu direitinho. Vamos para a próxima. Gênero textual, biografia esportiva. Dizer um pouco da pessoa, né? Temos a história de Pelé, fez recentemente 80 anos, brasileiro, do outro lado, um argentino, praticamente nacionalizado espanhol, fazendo história no Barcelona, enfim. Ei, é você que é hoje provocar mesmo os torcedores aí, fanáticos, né? Bem, gente, a biografia vai ser caracterizada, é um gênero textual, certo? Muito utilizado. A biografia é contar a vida de alguém, certo? Desde o nascimento ou parte dessa vida e contar os detalhes, aparecendo nela a narração, a descrição. E, às vezes, nós temos, além da biografia, a autobiografia, que é quando eu, como narrador, vou contar a minha versão dos fatos sobre a minha vida. Então, a biografia, bio significa vida, grafia significa escrita, então, é escrever sobre a vida, a vida de alguém. E, geralmente, isso é muito comum na crônica esportiva, na notícia esportiva, porque, na hora que ele está fazendo isso, ele dá um relato de jogador tal, vem de origem tal, vem de time tal, e, então, isso é uma biografia também. A biografia é mais caracterizada por contar a vida de uma pessoa, desde o momento que ela se predispõe a deixar contar, até o final, quando ela deixa também ser contada. Beleza. Gênero textual, anúncio e propaganda esportiva. E nós temos a imagem, um cara batendo uma jogada de tênis, e uma outra, uma sacada, né, de uma marca de tênis, e uma outra, uma sacada boa, com dois disquetes, coisa que nem mais é utilizada por uma marca de computador. Exato. E os nossos alunos aí não sabem nem o que é disquete, hein? Nesses dias, eles não saberiam nem o que é CD. Imaginem o disquete, que nós usamos muito. Eu usei muito para fazer provas, certo? Puxava esse alumíniozinho, tocava no meio, perdia todo o arquivo. Perdia todo o arquivo. E uma foto já preencheu o disquete, né? Exato. Hoje você tem um pendrive que guarda milhões de gigas. Ora, gente, a propaganda, certo, é outro gênero textual muito comum em nossas vidas, no nosso dia a dia. Se caracteriza por quê? Você chamar atenção para algo que você queira vender, e aí quando eu falo vender, que é um verbo de segunda conjugação, não é só vender o produto monetariamente, é vender a imagem, vender a ideia. E isso é a propaganda. E muita gente diz assim, a propaganda é a alma do negócio. Por quê? Porque através dela, desse gênero textual, às vezes é simples, às vezes é um encarte, como nós estamos acostumados a passar, e alguns supermercados encontrarem a relação de objetos, e às vezes é simplesmente uma ideia. vivemos agora recentemente a questão eleitoral. E a propaganda daquilo é feita vendendo a ideia. A esportiva também. Isso é muito comum. Você compra um tênis porque a propaganda foi boa. Você compra uma raquete porque a propaganda foi boa. Você compra uma meia porque a propaganda foi boa. Você compra calça, camisa porque a propaganda foi eficaz. Ela atingiu o público, ela atingiu o leitor. Às vezes ela é bem direcionada para um público específico. No caso, o público esportivo. Ou seja, segmento e o atleta que está ali usando aquele material. Resenha esportiva. Fala-se muito de rádio, a resenha esportiva, na televisão, aqueles programas de debate. Mas, de fato, o que é a resenha esportiva? E aí a resenha é outro gênero textual bem interessante. E muito comum hoje em dia. Nós temos a resenha que ela pode ser esportiva. E o que é a resenha esportiva? É a resenha opinativa. É aquele momento em que, na banda, eu acho que é aos domingos, a partir das seis horas. Terceiro tempo da pão. Terceiro tempo. É da banda. Da banda, exato. Milton Neves. Pronto. Aí ele vai fazer uma resenha. Vai fazer o quê? Um comentário. Vai narrar, vai descrever e narrar o jogo ou os jogos que ocorreram naquele domingo. E a partir daí ele vai fazer alguns comentários. Isso seria uma resenha. A resenha opinativa. Certo? Então, essa resenha é muito comum, principalmente na área de esporte. Por quê? É a opinião de quem está ali, do locutor, do comentarista. É a opinião dele acerca do fato que ele está tentando narrar. Que pode concordar ou não, né? Outra coisa também, prefixos ligados aos esportes. Bi, tri, tetra. Não diga treta não, pessoal. É tetra, penta, hexa relacionado a campeão. Essa relação também, que prefixo, pelo menos que eu aprendi com a sua pessoa, é a que vinha antes da palavra. Perfeito. E sufixo era depois. Exatamente. É isso que eu ia lembrar. Prefixo é antes, sufixo é depois. E eles dão uma conotação, uma denotação, conotação distinta da palavra original. Porque campeão é uma palavra normal, como nós vimos agora no Verdão. Mas quando eu digo bicampeão, esse bi que é um prefixo, que significa dois, os prefixes vão trazer uma ideia dentro dele. A que é agregada ao radical, a palavra, modifica o sentido. E é tão comum em nossas vidas, recentemente nós passamos por uma reforma, certo? Uma reforma na língua portuguesa, o uso dos prefixos, certo? O uso do hífen, que é muito mais detalhado, é muito mais complicado. Por quê? Porque é muito longo esse estudo. Mas o prefixo é de primeira para nós modificarmos. Estamos perto de acabar, mas trazendo aqui mais alguns slides rapidinho para terminar. Literatura esportiva, ideia de ler livros. Não se ligar apenas a um tipo de gênero, né? Perfeito. E aí a literatura não é só o ler livros, mas sim você ter todo um arsenal de informação capaz de fazer com que você tenha um posicionamento, uma opinião. E aí nós caímos na resenha esportiva, na resenha, que é a opinião. Então, a literatura esportiva, ela aí é imensa. Nós temos vários momentos de literatura. Não é só a poesia. Machado e Assis. Machado e Assis, Vinícius de Moraes. Não. Não. A literatura é tudo aquilo que é produzido para um conhecimento. Ô Gregório de Márcio, né? O boca do inferno. O boca do inferno. Coletivo. Falamos muito em seleção, aquela ideia de pegar os melhores jogadores de um time e colocar lá. E na outra ideia, a Copa do Mundo. É uma competição com várias seleções presentes. E coletivo na língua portuguesa? É muito utilizado por nós, hein? O coletivo. O coletivo é um estudo lá do sexto ano, que no quinto ano também, mas que é muito utilizado. Alguns coletivos que nós passamos a conviver diariamente, outros nem tanto, mas coletivo é uma palavra que está no singular, com a ideia de plural, mas leva o verbo para o singular. Então, essa história de dizer, a gente, muita gente diz, a gente vai, perfeito, singular e singular, mas a gente vamos nunca, não vamos nem sair da aula de língua portuguesa. Com esse a gente vamos, que é um coletivo. Seleção também é um coletivo porque é uma palavra singular, mas que está a ideia de pluralizar. Como no caso, você tem enxame e outros aí, que é uma ideia de singular, a palavra em si é de singular, mas a ideia é de muitos. E, às vezes, as pessoas colocam o verbo no plural. E atenção, viu, o pessoal faz um coletivo, coletivo quer dizer o jogo, o treinamento lá antes da competição também. Agora, eu queria falar sobre abreviaturas. Eu fico agoniado quando algumas pessoas colocam lá horas, H, R, S. Ou me coloca logo o A, sabe? Ou bota só o S. Dentro da própria área faz aquela de educação física, aquele cartaz com 5K, 10K. Eu aprendi que era KM, de quilômetro. Exatamente. E aí, professor? Bem, abreviatura é muito bom nós estudarmos porque, primeiro ponto, não existe plural de abreviaturas, certo? Essa ideia de colocar HS ou HRS, KMS, não. A abreviatura em si, ela já é uma forma que já foi instituída, já é muito preservada e ela deve ter muito cuidado. Às vezes, se coloca só o K. Quando você vai se referir àquilo, você não tem QL. Então, tem que ter muito cuidado, aprender as formas corretas e lembrar muito mais que não há plural em abreviatura. E a questão da hora, H minúsculo e com o tempo, min, né? Min, se for. Às vezes, as pessoas colocam 13, dois pontinhos, 32 horas, que é H. Não. Segundo a BNT, seriam 13, H, 32, min, M, I, N. Aí seria a forma correta de escrever as horas. Muito obrigado, professor. Eu aprendi bastante. Faça reverência à sua pessoa. Menino, quem foi teu mestre? Esse. Ainda bem que foi um bom mestre, né? Nesse ponto. Pois é. A aula hoje, acho que foi um pouco disso. Então, eu quero agradecer. Acho que não só os alunos de português, mas de educação física aprenderam bastante nessa aula de hoje, riquíssima. E dizer o seguinte, que estaremos juntos em outras etapas da nossa conexão escolar ou da vida. Exatamente, gente. Obrigado pelo apoio de vocês em casa, aqui com o Pedro e, principalmente, a nossa conexão escolar. E aí, nosso tchau, tchau, João Condado. Pedro, Paulo. E façam a atividade que vai estar lá no site, tá certo? A todos vocês, um abraço e bora pra frente. Tchau. Tchau.